Música E o diretor executivo da escola do chimarrão nos ensina como fazer um chimarrão em apenas 11 segundos. O slogan da escola é tão bom quanto tomar é saber fazer. Então criamos o chimarrão de 11 segundos que ele é importante não pela velocidade, mas pela praticidade dele. É um chimarrão muito simples, é muito prático. Então ninguém mais tem a desculpa de não tomar chimarrão porque não sabe preparar, né? Agora nós vamos fazer uma colher de erva. Aí nós vamos colocar água quente já a 70 graus na quantidade desejada. Normalmente aqui até o pescoço da cuia, né? Agora nós vamos completar com erva mate. Vamos completar com erva mate. Puxar toda a abertura da cuia com erva mate. E vamos utilizar a própria bomba aqui, ó. E vamos afastar aqui, ó. Vamos afastar, vamos ao encontro da água. Encontrada a água, completamos a água aqui, ó. Completada a água, nós vamos introduzir a bomba com movimentos leves e laterais. Está pronto o chimarrão de 11 segundos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.